E a seleção continua não dando chance aos rivais, nas eliminatórias, segue o líder e segue invicto, agora é contra os hermanos, hoje 4 da tarde, tem jogo na tela da Globo, e não é qualquer jogo não amigo, é Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa. E a Globo entra em campo com um time de parceiros, vivo, petfair.net, Itaú, Casas Bahia.